Fala, pessoal! Na Volta ao Mundo de hoje, a gente vai conferir o que rolou de mais quente ao longo da semana. Urgente! O mundo bateu a marca de 4 milhões de infectados pelo novo coronavírus. E os Estados Unidos já concentram mais de 1 milhão dos casos, entre vivos e mortos. Mal na fita! Uma pesquisa divulgada na última semana pelo Instituto Morning Consult mostrou que os chefes de Estado que mais resistiram em criar medidas de contenção à pandemia viram sua popularidade cair, de 11 de março a 28 de abril. O premier japonês Shinzo Abe se manteve estável no período, com 28% de aprovação, seguido do presidente norte-americano Donald Trump, com 48%. De acordo com o levantamento, mesmo com aval de 47% dos eleitores, o favoritismo do presidente Jair Bolsonaro registrou queda de 9 pontos percentuais. Cloroquina! Um estudo do Departamento de Saúde dos Estados Unidos concluiu que a substância usada no tratamento da malária acabou piorando o estado de saúde dos infectados com covid-19. A análise levou em conta a evolução no quadro de 1.400 norte-americanos, que foram observados por 48 horas. Espanha! O Congresso espanhol estendeu o estado de emergência no país até 24 de maio. A medida preserva os poderes extras conferidos ao premier Pedro Sanches. O partido ultraconservador Vox protestou contra a decisão, acusando Sanches de totalitarismo. Discurso de ódio! O Twitter anunciou que vai começar a notificar usuários que publicam conteúdo considerado ofensivo. Por nota, a rede social afirmou que não pretende censurar as postagens, mas sim oferecer aos internautas a opção de revisá-las. De volta ao Brasil! A revista de medicina The Lancet publicou um editorial em que acusa Bolsonaro de ser a maior ameaça à saúde pública do país. No ano passado, a mesma publicação havia dito que as políticas de Bolsonaro colocavam em risco a vida da população indígena. Procurado, o Planalto não quis se manifestar. Essa foi a Volta ao Mundo. Para continuar bem informado, se inscreve no canal. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like e ative as notificações. E não se esquece de mandar ver nos comentários. Até mais!